Música Olha aí rapaziada, sejam bem vindos ao canal Bebkerral. E o destaque da semana é o seguinte, o que acontece se usar aspirina no cabelo? A aspirina é um analgésico e anticoagulante, normalmente recomendado para dor, mal-estar, febre e para a saúde do coração. Seu princípio ativo é o ácido salicílico, que ajuda a reduzir o risco de ataques cardíacos e de coagulação sanguínea. Porém a aspirina além desses benefícios como medicamento pode ter finalidades cosméticas. A aspirina pelas substâncias que é composta, limpa profundamente os fios de cabelo e remove fungos causadores da caspa e do ressecamento. Além de ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo e aumentar a oxigenação celular, tornando mais fácil o crescimento de capilar. Para obter esses benefícios ao seu cabelo, siga os passos. Ingredientes 3 aspirinas 3 colheres de shampoo Preparo Esmague as aspirinas, de forma que virem pó. Misture as 3 colheres do shampoo. No banho umedeça os fios e espalhe a mistura. Depois deixe agir por 5 minutos. Lave normalmente e aplique condicionador. Se você quer realçar o tom natural do seu cabelo, siga essa receita. Ingredientes 8 aspirinas 0,5 litro de água Preparo Esmague as aspirinas, tornando pó e dissolva na água. Coloque em uma garrafinha tipo spray e aplique em todo o seu cabelo. Faça isso todas as noites. Agite sempre o frasco, para que o pó se misture à água. Os resultados podem variar de acordo com o tipo de cabelo e hábitos de vida. Evite reação alérgica, faça o teste de alergia, aplicando um pouco antes. Inclua isso no seu ritual de beleza. E você, o que acha? Deixe seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço da Vobodenta. E até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto